Rapaziada, isso é necessário que eu ganhei da Lacoste, vou mostrar para vocês o que eu levo para a GR6, meu pendrive, ou meus kits, quem quiser comprar meus kits aí, manda no comentário que eu vou mandar o link, aí tem o coleciono beat desde 2009, então tem uma coletânea de beat muito monstra aqui, e eu vendo com alguns alunos, se alguém tiver interesse, dá um saldo, carteira, chave do carro, mais um pendrive para tirar as imagens daqui da câmera para o vlog, ele é dois, ele está no celular e é pendrive, deixa eu pegar outra parada ali, que eu vou levar o chão, não pode faltar também, o perfume já está acabando já, vamos embora, salve salve família, parte do GR6, estou com meu iPad aqui, não é necessário que eu mostrei para vocês no vídeo aí, vamos embora, vocês o canal do Pereira, que satisfação, que honra aparecer no canal do homem, você é louco, não vá morrer virgem, viado, não vá morrer virgem, não vá morrer virgem, não vá morrer Vamos aí A gente vai ficar com o quadro Não acredito que a fantasma Oi, irmão. Tá bom? Coado, cara Coado, coado Ele vai tirar umas fotos Pode ir lá? Permiso, pai. Você só pega Segura que eu vou fazer as perguntas pra eu ir falando Certo? Tá. Permiso Pai, seu nome De onde você vem, mano Eu tô com trigo, pode falar, mano. Mano, pra quem não sabe disso, tá trocando ideia. Porque mesmo, qual é o seu rumo aí, artístico? Ah, sabe, eu também tinha que ver ele. Ah, porra, mano. O maior produtor do funk do prazo. Mano, pai, eu queria saber qual é a sua relação com o funk, mano. Da onde surgiu o funk? Se ele te encontrou, você encontrou o funk, tá bom? Ah, não. E aí, na época, eu tava na LAN house. Então, pra gente parar, pra gente parar na LAN house. Comecei o funk, tá bom? E aí, fora, na hora, pra gente parar, pra gente parar. E aí, a gente foi pra fazer... Tinha computador, né? Tinha na LAN house. E aí, eu usei a LAN house pra começar a aprender. E aí, pra gente começar a gravar o funk. E aí, eu fui gostar nos aparados. E aí, foi o que me engano, e saiu. Que é o disco, né? Pode falar, pai. Pai, você consegue me dizer qual que foi? Tipo assim, o hit ou a primeira música assim, mano. Te consagrou, isso, viu? Mas aquela que te fez entrar e, mano. Você sentir que, mano, a carreira tá andando. Tipo, ó, agora eu sou realmente produtor. Pra dar pra conciliar isso como carreira, meu. Trabalho. Mano, eu não entendo uma música assim. Tipo assim, eu tô gravando. O moleque tá quebrado. O moleque tá na LAN house. O moleque tá começando. O Gale, o Rally, o... O moleque tá tudo começando junto. Pode passar. Tipo assim, eu não tinha como misturar a música ainda. Muito louco. Pai, você pode ver esse bagulho de computaria? Mano, normalmente pra quem é de São Paulo, tá ligado? Aqui a gente escuta muito mais hoje em dia que o ponto consciente, né? Que muito tempo foi criminalizado pra computaria. E aí, você é um dos dados que fosse a dona do computaria. Mano, o que você queria, assim, em relação a isso, a criminalização que tem? Esse tipo de fã, tá ligado? Ah, eu acho que provavelmente o pessoal, às vezes, fala muito, tá, até das letras e tal, mas... Quando o bagulho toca em qualquer lugar, tá ligado? Desde casa, desde casa, hoje o fã é que entrou numa parada mais universal. Muita pessoa fala mal, mas ou o sobrinho dela, ou algum parente dela vai ouvir nós. Mas, independente do consente, a gente vai entrar ali, tá ligado? Isso é importante. Hoje ele entrou na raiz da história. Querendo ou não, os caras vão ter que ouvir. Mas, porra, muito foda. Muito foda. Pai, deixa eu despertar mais um bagulho. Em relação ao seu vídeo, vamos mostrar esse encontro aí. Mano, não tem como dizer, eu fudido, eu falaria assim, falando de dom, 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 tá ligado? Porra, aqueles vídeos de gravação do Pedrinho, mano, não tem como. O bagulho até virou meme recentemente de novo, né? Mano, como é que era essa experiência de estar com, mano, hoje em dia, os caras, é o nome do funk, né? MC Pedrinho, MC Kelly, até o MC Davi mesmo, tá ligado? Mano, como é que foi essa experiência com os moleques aqui da Zona Norte de São Paulo, tá ligado? Como você encontrou os moleques e como os moleques te encontrou? É, na época, como eu falei pra vocês, eu gravava os McAllen, pra fazer o que eu quiser, tudo bem. E aí eu fui produzindo, aí os moleques começaram a indicar um pro outro, tá ligado? Pode falar. E aí eu fui gravando, na época, era 30 real a produção. Caralho, pode falar. E aí minha casa, na porta da minha casa, 30 moleques na porta, minha mãe desesperada, meu irmão sempre agendou as paradas e louco. Era o Nextel, na época, e o Nextel bifando, e eu falei, mano, não consigo atender. Aí chegou uma hora que eu, tipo, trampava num galão de água, né? Pegava um galão de água. E aí no começo, tipo assim, eu trampava, na hora do almoço, eu ia lá e gravava alguém. Caralho. Aí descia pro trampo. Aí trampava, na hora de ir embora, a gente podia gravar de novo. Aí chegou uma hora que eu falei, mano, não dá mais, porque eu tinha medo dessa parada, tá ligado? E aí eu fui gravando os moleques. E aí, senhores, acabou de ir embora, tá falando sério. E aí, ele tá aqui agora? Tá bem? Tá aqui na base? Não tem ensaio aqui, viado, você foi embora. E aí, cara, eu vou voltar, não vou chegar lá. E aí, eu tô pegando, e aí, tá? E aí, irmão, tá bem? E aí, pai, já. E aí, pai? E aí, pai? E aí, pai? Tá olhando aqui, ó. Se não meter o ô, aqui, mano. Se não tiver que tá ligado pra ele, viu, tá tirando. Ó, o cara mandou vir aqui lutar. Calma aí, tira. E aí, toma um, mano. Já quebrou. Olha esse negócio. Ó, é bom painel, eu cusco assim. A mesa vai ficar aqui. É, a mesa vai ficar aí, né? Vamos lá. Então, olha esse negócio, né, primeiro. Legal, sim, né? O que vem? O Jackson, que usou o ventão lá. Só que esse aqui eu tinha pego uns modelos diferentes, mano, porque ele faz tipo mais no estilo mandelão, pai. Eu queria um pouco mais rústico aqui, né? Pera aí, ó. E aí, mostrando como é que tá o bumbinho, tá aí? É o bumbinho, tá aí? Não, os lá de cima é mais pra... Mulher. É, pra mulher. A gente tem o maior que o pequenininho pra deixar o bumbinho. É o bumbinho, tá aí? Não, é nada disso. Tá certo. Bonito, tá claro. Legal, né? Legal, né? Aí, o que vem, né? A gente tá colocando os ar agora também. É que a gente vai mandar fazer a mesa, né? Aquela mesa... Você quer contato? Melhor só, mano. Tudo. Se quiser contato, eu tenho. Lógico. E aí, maluco? Já vem, já, filho. Já vem, já. Já vem, já tô aqui. Algum estúdio pra você não, já? É bem sim, vamos lá. Só não tá com ar, né? Tá instalando o ar agora, agora. Não conseguiu puxar o cobre. O meu wi-fi tem, as paradas tem. Não, tá instalando. É foda, hein, sério, gente? Primeira coisa é ter que ter wi-fi tudo na sala, já. Tem até o salário e tudo, né? E precisa de internet, né? A gente precisa de nutricionário, né? A ver, irmão. Abre isso aí, gente. É grande, hein? Tá tomando a batata, ó? Aqui vai ser o... Olha, o Fernando falou, corta, não é pra gravar mais, não. Tio Salário pra comer, ó. Mas tinha também esse aqui, tá? É. Tem que conhecer a salta do tio Dão e a minha salinha, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Tá, olha. Um desestúdio lá. Pessoal desestúdio aqui. Três. Foi terceiro que vem aqui. Vamos ver? Vamos ver? Como ele é menorzinho, deixei uma janela aqui. Vou fazer tipo um aquário. Ah, legal. Porque aí não fica aquele negócio abafadão, presão. A gente colocou um sub também. E amarrado? Não, é carregado também. Dez. É muito forte também. Já fica muito forte. Não, é carregado também. Não, é carregado. É carregado também. Já tô produzindo aqui, carregado. Aqui é banheiro. Aí tem o banheiro dentro do escúdio. Ah... Aqui tá nozobra. Aqui tá instalando. Aqui ficou maior. O ar está o ar. É a maior peneira que ninguém gosta de ar. Aqui tá instalando. E aqui tá ligado. O cheiro dessa ligado... A gente vai ser menos quente. Se der quebrar outra vai esquentar muito, né. Ai, eu tô brincando. Aí tô comando. Tô comando. Deixa eu fazer uma área de fumante que acaba ficando ali também do marco. Obrigado. Primeira vez dos anos, viado. Os caras pegou e levantou assim, mano, tira ação. Pega esses bagulhos da porta, pendurou logo na casa, com a sala do novo. Vem lá por aqui, vamos lá atrás. Vem lá por aqui. Vem lá por aqui. Vem lá por aqui. Depois eu conheço, o negócio está logo rasgado. Tá com o quê? Sério? Tá com o seu costura, viado. Costura aí, por quê? Por quê? Por quê? 15, 20 já era. Porque não tem mais DJ. Você entra, entendeu? Pode, pai. Entendeu, pai? Porque daqui a pouco, passa... Tem que estar aqui já para nós. Põe a música que está escutando aí. Mais ou menos. Põe a música. Depois vocês resolvem isso aí. Vamos com a música. Vamos lá, né, pai? Nós temos que ir a gente falar... Põe a música que... E não vai ter hora pra acabar Você quer piques ao presente misterioso Quer mexer com os conteúdos mais dezoito Você gosta de ladrão que faz gostoso Se amar e bandido cabulou Você quer piques ao presente misterioso Quer mexer com os conteúdos mais dezoito Se gosta de ladrão que faz gostoso Se amar e bandido cabulou Você quer piques ao presente Vamos fazer duas versões Uma pra baile e uma pra net Aí no baile eles soltam Ah, entendi É, quer ouvir Não, então já deixa do jeito que é pra nós entrar É, entendeu? Não é Pereira? É, na produção não É, eu acho que vai ficar meio... Como eu posso falar? Muito grande? Não, não muito grande Vai confundir um pouco, né? Vai sair da estética da música Vai ser um bagulho de animação, né? De torcida e tal Mas no baile funciona Tô falando na internet Quando o cara entra ali no clipe Na parada, né? Eu posso falar no final No final do clipe também No final, acabou, entendeu? Eu não posso falar no final do clipe também Eu não posso falar no clipe também Eu não posso falar Vai ter aquela coisa Deixa eu ver aqui É, 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 é Assista o aí no canal Aí eu vou vir, volta a parte Acho que tá baixando gente aqui Os caras acabou de subir Esvaziou do nada Eles não conseguem ligar essa placa Não, mas isso aí não é placa não É o que? Isso aí não é placa não, é isso aqui E como que faz pra ligar no computador? Isso aí Só tem que ver como é que tá Então eu vou desligar isso aqui Tem que ver onde tá saindo esse carro aqui Tem que ver onde tá saindo esse carro aqui Tem que ver onde tá saindo esse carro aqui Tem que ver onde tá saindo esse carro aqui É o que aquilo ali então, é? Aquilo aí só pra distribuir, tá vendo? É bagulho 7.1, ó Pra quando tem mais caixa Só pra dividir isso, ó Surround, tá vendo? Stab Nem precisa disso aí na verdade Pra ver que tá desligado, eu acho É, tava sem cabo, tinha que pegar um cabo É, a placa é essa aqui, ó Onde tá o cabo desse? Onde tá saindo? Será que é? A saída dela, você tá ligado? Ela tá ligada em alguma coisa Porque ela tá dando sinal Não tem outro PC aí, não? Escondido Não tá ligado no PC já, não? Não sei Como que é mais essa parte aqui? Você gosta de ladrão Você gosta de ladrão? Se gosta de ladrão Que faz gostoso Se amarra em bandido Cabuloso Você quer piques ou um presente misterioso E quer mexer com os conteúdos Mais dezoito Você gosta de ladrão Que faz gostoso Se amarra em bandido Cabuloso Você quer piques ou um presente misterioso E quer mexer com os conteúdos Mais dezoito Você gosta de ladrão Que faz gostoso Se amarra em bandido Cabuloso Cabuloso Pode cortar todas as portas Né? Cabuloso Pode cortar Onde você conseguiu Deu um lado Bicho Pode cortar Minha mão Era pra ser Deu um lado Deu um lado Vai, vou colocar Ah, vou pagar Pra ser Agora o homem vai ficar feliz Com o teste de costas Tá surrando Cara, deve ter parado Da mais velho Pra ver o mais grau Tá frio do Richard Tô gravando pra você não Agora acabou Acabou a raiva Tá surrando Ah, não foi nem já Não vai acontecer Não vai acontecer Não vai acontecer Não vai ser A法 sucks Eu me estava bravo Tá com fome Tá com fome Agora tudo A menina A menina A menina A menina Bata Carninha 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 Eb é a Maria Fala Carninha Papai Carninha Arroz Já vai Tá Com Pode mandar Arroz A menina O Car O C素 Nossa, é o melhor Manda, manda Tem que encerrar isso aqui Manda, manda Mais carninha Agora arroz Arroz, arroz O pecado O garçom é mancado O garçom Tá tirando Meu parceiro Obrigado Tá com vergonha, caralho Não, você é louco O garçom é O garçom também O garçom também O garçom também O garçom Ela é a garçom da web Faz o cast O garçom O garçom O garçom O garçom O garçom Mais uma vez, cara E príncipe Como é que é? Não é, cara Gostou de outra, não é? Não é putinha da web Faz o... acho que no alto Pode ir pá O alto vai ficar melhor Não é por isso É uh Que É Ítijos Caralho O garçom O garçom O garçom O garçom garçom O garçom Mas tá de droga no mundo Que eu vou ser igual Mas tinha que terminar, hein? Ih, terminou ainda Pra não dizer Na insegurança, um pix pra tu Já tá na hora de tu vazar forte Mente da sua O JV, eu papo a cama Você quer pix, eu preciso Tá ligado? Sim Aí pra me cantar esse bagulho aqui Fica difícil, tá ligado? Tá com umas palavras muito compridas Insegurança Essas palavras que é muito comprida Diminui umas de sílaba menor, entendeu? Como é que tá, né? Com todo respeito Vox, cara, você é louco Obrigado, cara Você não ri Fala pra mim qual que é o resumo Que mais tá de droga no mundo Eu vou te correr Travará Saur pra eu viver Pois a insegurança Não tem sentido Que mais travará Talvez... Grava a ti sea que me darei pra partir C Bugba Que mais tem medo Travar o meu Se vai dar dizer Me comer insegurança Não tem Spencer Fala pra mim qual que é o resumo Que nós tá desdrava no mundo Que eu vou te comer Te abandonar Só pra não dizer Que ficou na insegurança Um pique pra tu Já tá na hora de tu Basar fortemente da sul O J veio pra confirmar Tem que fazer a prenda do Luke Aí Luke ficou louco hein Pesado A parte do Don Juan Também ficou louco Pesado a sua parte Também ficou louco Aí você canta aquela lá Que tá no áudio agora né Curnão É Isso é pesado Eu tô cantando a cabeça Uns 10 dias já Essa aí é a música É a música dos Lounge Essa aí é a música dos Lounge Só dá essa A música dos Lounge A música dos Lounge Como assim? Levanta o dedo. O que é? O que é? O que é? É um ramo. É uma puxadinha. É. Você é confundido, mano. Não dá nada. Você é. Você é. Mas agora é o que 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 é. A internet é o básico, cara. A internet é o que é o que é o que é o que é. O que é 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 o Aqui? É aqui. É aqui. Só aqui. É aqui. Aqui parece que rasgou. Sim, você não vai passar. E como vira a porta? Aqui parece que a gente faz. Ah, deixa eu ver a toca aqui, né? Você tem como acabar assim, né? Pronto. É a nossa música de furado... Só um bicho de videogame. A nossa música. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa espalha. Nossa espalha. Olha aqui como eu fui lá. Nossa... Aparece... O que é isso? É isso aí, gente. É isso aí, gente. É isso aí. É isso aí, gente. É isso aí. Um leito na época. A ideia é a mesma, independente do programa, tá ligado? Só que aqui é mais fácil que pra mim, né? O peito do Maia, toma um viado. Nossa, desde o sempre, já que tava com... Desculpa. Os caras botaram ele pra produzir axé, velho. Nossa. Deixa eu produz qualquer coisa que você fala pra ele. Tá preparado, homem. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, gente. Tchau, gente. O que é que tu fizesse um dessin então é afim? O que é que tu fizesse um dessin? 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 Vamos fazer pernas e descer As garrafas e tu vende mothas Perderam-se lá Voltando para a diferente de todo lugar Dois pra saber a vida Vem a gente de todo lugar Sabe que por nós é isso, melhor momento, nós vivendo Tipo o debocheando e o plano é contar todo esse dinheiro Portando pedro, modelo, escrachando, os kit, os soropos Menor, venceu, pô, não feita a troca Meus mano, tudo armado na contenção, faz a ronda Deus abençoou, né? X6 a sombra A mente dos covardes que de nós quis a derrota Ai que veste a minha troca, tiro os olhos do meu bote Tiro os olhos da minha joia, não falta na minha conquista Eu não invédio ninguém, mas se quiser devolver foto Tem meus nomes nessa nota, então não rebola a mim Basta de adrenalina, já tem quase 25 Quer um diamante pra ela chamar de brinco Tem tudo o que precisa pra chamar minha atenção Mas se eu der uma atenção, por causa ciente Que eu não preenco o serviço E você pedido, vira ordem não pedido Meio na intenção, nessa noite não pedido Conhece muito bem o caminho pra encontrar Pra quem ela quer dar uma chance Nossa É só o começo? Você tá bem quente